Música Arriba México, me leva México, cadê, cadê, cadê? Música Obrador, socorro! Música Saudação Começando mais uma live do Cone Tudo bem? Vocês estão bem? Cornelio Carmo de Alencar Saudações Maria Clara Pereira Arriba! Jorge Albuquerque de Florianópolis Juliana Rontinelli Mariel Kilarora Mariel Kilarora Alok É, eu quis colocar Eu sempre faço a minha seleçãozinha de canções sem direito autoral É, o repertório É, o repertório não é tão grande Gente, mas é, parece que, é que música latina ganha, ganhou uma outra conotação Vocês entendem? É a mesma coisa É a mesma coisa Vamos começar então Vamos começar É a mesma coisa que o Facebook fez com a foto do Araken Alcântara Eu tô tentando Eu tô tentando entrar em contato com o Araken Alcântara Eu tô tentando entrar em contato com o Araken Alcântara Acho que hoje eu consigo falar com ele É, porque, aquela, eu postei essas fotos, né? É, todo esse conjunto Eu que joguei nas redes E aí, essa foto, em particular Que é uma foto que o médico cubano tá indo Eu não sei se, acho que é na região norte E tem um monte de criança sem camisa correndo na rua Correndo, é, naquele chão de terra batida, né? É, lugar assim, bem Nossa, cheio de pó aqui Bem, bem bonitinho Aquele lugar, bonitinho não Aquele lugar assim, tem o humilde Que as pessoas se reúnem Que tem casas, palafitas, tem a coisa de rio e tal As crianças correndo sem camisas ali Eu tinha, pô, a foto é linda A foto é esplendorosa Uma, uma iluminação Uma foto preto e branco Então tem uma força muito grande E, essa foto foi, é, censurada pelo Facebook Eu recebi a notificação, né? Sua foto violou o protocolo de nudez do Facebook Acho que a mensagem era assim É, eu, eu Enfim, eles até perguntam pra você Você concorda? Você concorda com isso? Eu até coloquei que concordava Porque eu sabia que não ia adiantar muito reclamar Porque tudo isso é robô É, o Facebook e o YouTube também Pra, pra, pra chegar numa pessoa Pessoa no Facebook, no Facebook, no YouTube É, você tem que virar presidente do Brasil Entendeu? Pra falar com alguém real de carne e osso De um desses lugares Eles têm uma É, 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 é uma política deles, né? É uma política, enfim Eles construíram o negócio deles Eu, eu não vou, né? Posso não gostar Mas é a política deles Não tem Tem pouquíssimas pessoas O Brasil tem um YouTube, né? Em São Paulo Tem um Facebook Tem lá uma Uma questão, uma espécie de escritório Mas assim Essas pessoas simplesmente não interagem Não interagem com ninguém É só comercial É só a grana É, questão sobre linguagem e tudo mais Tem muita, muito, sabe? Muito obstáculo pra você chegar E um humano falar com outro humano Então, isso são protocolos Por quê? Evidentemente Eu, eu não gosto de É, é, é Simplesmente cair na onda Vocês já perceberam que eu sou um pouco contra É, movimentos de manada, né? Se eu fosse um elefantinho Ou um búfalo africano Eu não iria Andar junto dos meus irmãos Da minha família De búfalos e elefantes Porque eu não gosto de movimento de manada Entendeu? Eu fujo da manada Eu fico fã Não, não, não Enfim É respeito com onde, né? E aí, quando eu vejo assim Por exemplo Ah, o Facebook é horrível Ah, preconceituoso Racismo Sabe aquela coisa assim De falar que o Facebook É a pior coisa do mundo Porque bloqueou a foto A foto tão bonita e tudo mais Não precisa É fácil explicar Por que a foto foi bloqueada É um programa Que identifica mensagens De crianças Que estão eventualmente Sem camisa Estão violando o protocolo de inundês Vamos dizer assim É... O programa Esse aplicativo Essa ferramenta do Facebook Ela não tem condição De depurar tanto assim Ele já bloqueou obras de arte Bloqueou a obra do Gustave Courbet Que é a criação do mundo Não sei se vocês conhecem Essa obra Criou Bloqueou várias obras de arte Bloqueou Enfim É estranho É estranho mesmo Mas aí eu penso o seguinte Quer dizer É... Dois bilhões de usuários É... Se você não tiver Um controle mínimo É... Que tem o seu preço Evidentemente O preço é Bloquear uma imagem Uma foto bonita dessa Mas... E bloque... E meu telefone tá tocando Olha que coisa Não vou poder atender Esse telefone agora É... Vai ficar tocando aí Você vai ficar tocando Meu filho Sinto muito É... Então É... Ele vai ficar tocando Eu vou ficar nervoso aqui Não vou conseguir falar com você Deixa eu comentar a música aqui Enquanto toca o meu telefone Pra eu não escutar Aí eu retomo o raciocínio Na sequência Beleza? Acho que parou Fala sério Bom Dois bilhões de usuários No Facebook Você imagina se não tivesse Nenhum protocolo Desse tipo de coisa De... 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 Automático De imagens Por exemplo Imagens de violência Imagens que são escrotas Enfim Nus mesmo E tudo mais Quer dizer Seria um inferno Seria infernal Então Realmente A minha tristeza Ela é... Ela tem... Assim Ela vai até a página 2 Depois ela vira Normal, cara Deixa isso pra lá Aí Inclusive Quer dizer Até o Jornalista do Globo Como é que é o nome dele? Agora esqueci Ele... Ele noticiou isso aí Porque virou uma notícia agora, né? O bloqueio dessa imagem Virou uma notícia Então Provavelmente O Facebook Vai autorizar agora Porque repercutiu E tudo mais Sabe Que não é uma imagem Que viola nada Que é uma arte E tudo mais É interessante porque Aflora, digamos assim Algum tipo de discussão Sobre o puritanismo Mas eu não acho Que o Facebook Não tem essa característica Do puritanismo Bobo Puro e simplesmente É um protocolo Automático De rastreamento De imagens Que podem violar Algum tipo De... É... Situação Parece Me parece Que tem humanos nisso Que tem pessoas Que ficam avaliando Realmente humanos Ficam avaliando as imagens Pra bloquear O que você tá falando? A Lucena Blues Tá me dizendo uma coisa Que eu nem consegui ver É... É... Parece que tem Né? Mas Enfim Acho que é uma discussão menor É... Bloqueou Não tem nenhum escândalo disso A gente fica até o preocupado Falou Caramba Que infelicidade Será que vão me bloquear agora? Tem gente que foi bloqueada Aí no Facebook E tudo mais Mas enfim O Facebook é dele Cara Não é meu As pessoas acham que o Facebook É uma instituição pública Né? Que tem que atender A todas as demandas E tudo mais Eu acho muito engraçadinho isso Né? Tem muita gente da blogosfera E da imprensa tradicional Que reclamam do Facebook Pra caramba Né? Sabe? É... Não é mole você fazer uma rede social Dessa dimensão Você tem... Né? Você tem uma porção de coisa Eu continuo achando que é Interessante Que ela corresponde A... Digamos assim Ela... Ela produz por exemplo Isso que a gente tá fazendo aqui agora Que é uma interação Super interessante Super bacana É... Não tem... Você vê? Não tem Facebook sem partido Não tem ninguém enchendo o saco aqui Proibido o que eu tô falando Etc Então acho que é... Acho que é uma coisa É... Ainda virtuosa É... Eu preparei pra vocês Há umas... Alguns comentários aqui O eixo temático que eu quero dar É sobre o Olavo de Carvalho É... E realmente Né? É... Ele que sempre foi uma espécie de piada É... É... Na cena Acadêmica Jornalística Digital O que quer que você seja Uma espécie de piada Né? Um cara assim É... Eu vou tentar desconstruir um pouquinho O Olavo de Carvalho aqui pra vocês hoje Pouquinho Pouquinho porque Né? Muito não dá Nem tem conteúdo pra desconstruir tanto É... Mas Veja só Como são as coisas Ele acabou virando realmente muito poderoso O Olavo de Carvalho nesse momento É a grande O grande guru do Bolsonaro Ele colocou lá o nosso chanceler Que é o Ernesto Araújo Ultraconservador E hoje Ele também colocou o colombiano no Ministério da Educação É... É... Veja Rarissimamente uma pessoa teve tanto poder assim Na... E ele nem tá no Brasil, hein Tá lá nos Estados Unidos É... O que nós estávamos esperando Por exemplo Como é que a gente vai jogar o Moro no lixo Bolsonaro no lixo Todo esse pessoal assim Colocar nas profundezas da lama Do Lodassal Onde eles merecem estar Só... Tornando o governo Né... Agora eles estão na posição Mais ingrata De qualquer político Né... Eu peço Eu sei que não é fácil Enfim É... Sei que não é difícil Mas eu também falei pra você Já Falei Você vai fazer o que? Você vai parar de... De lutar? Você vai desistir? Vai jogar toalha? Vai aderir? Não Você vai viver Você vai tocar a tua vida É... É... Marcar a posição Em defesa da democracia Da civilização É... Agora O que que eu enxergo Nessa situação? Quer dizer Não teria nada mais propício Para que todo essa... Esse grupo de pilantras Bandidos Né... Apólogos Do estupro Do assassinato Coletivo Do genocídio de índios De petista Né... É... Seja Seja devastada do mapa É... De uma maneira coletiva E junta Né... O Sérgio Moro Por exemplo Então é interessante Que ele esteja nesse governo Para... Para ele realmente Sofrer a pressão E saber o que ia ser governo Eu... Eu começo É... É... É sempre muito difícil Você... De tanto... A gente está muito machucado O golpe machucou muito a gente A sabotagem do governo Dilma Machucou muito a gente A prisão do Lula É uma coisa infernal É... É... Fica inerte o tempo todo Tudo bem Vocês podem concordar com isso? Ah... Mas cadê as pessoas na rua? Bom... Vamos... Esse governo Ele tem que começar oficialmente Né... Ele tem que começar oficialmente Para as pessoas Poderem se mobilizar Porque do ponto de vista Da absurdidade É... Do aspecto Incivilizado Desse governo Regressivo Tosco Escroto Tudo isso A sociedade ficou um pouco Anestesiada Com tanto Mal jornalismo Praticado Por tanta gente Tanto tempo Tá certo? Então é difícil É difícil você Obter uma mobilização Tanto que as mobilizações Democráticas Que foram ocorrendo Foram rechaçadas Pelas polícias Respectivas Dos estados Que são polícias Violentas E em geral Polícias tucanas Você imagina o que Que vai ser uma polícia Com O Witzel No Rio de Janeiro Com o Zema Em Minas Gerais E com o João Dória Aqui em São Paulo Os 3 maiores estados E mais populosos Do Brasil Não vai ser fácil Mas veja Você vai desistir? O que você vai fazer? Vai ficar em casa? Não A gente vai A gente vai Coordenar essas ações Afinal de contas E aquela história Do mundo globalizado Que os neoliberais Tanto falavam O tempo todo O mundo é globalizado Então Se o governo brasileiro É um lixo A imprensa internacional Está aqui Daqui a pouco Eles vão querer tirar Já queriam tirar No governo Temer O site Do El País O The Intercept Do Glenn Greenwald O O que mais? A BBC A Reuters Sputnik News Que é a agência russa De notícias Eles querem A imprensa tradicional Quer Eles entraram com pedido Não sei se no STF Ou em outro Tribunal Para Enxotar Essas agências De notícias Para suas orivas Sai daqui Que aquilo te pertence Sai daqui Que aquilo te pertence A nossa gloriosa imprensa Que se diz democrática Estadão, Folha e Globo Eu queria ver um editorial Falando sobre isso Veja Mas Tem que Tem que votar Tem que fazer o esquema Tem que produzir a política Tem que Ocupar o espaço E eu vejo Como eu estou vendo Nesse momento Muito atrapalhar Hoje a gente vai falar de Bolsonaro Ontem eu não quis falar Eu quis falar de linguagens Inclusive eu quero dizer uma coisa Para vocês A live de ontem Eu tive que excluir Porque Depois que eu terminei Sempre que você termina a live E a minha live é longa Você tem que Concluir o processo Para o Facebook Processar o vídeo E deixar disponível Ele fica para sempre Lá na nuvem do Facebook Ontem eu fiz isso Mas Não sei por alguma razão Não aceitou Ficou uma live infinita Não dava para ver Mais o vídeo depois Mas enfim Eu faço outra Não tem problema nenhum Não vou ficar chorando Porque perdi uma live A gravação de uma live Então Talvez eu lamente Pelos comentários Que vocês colocam Que eu adoro ver depois Na medida do possível Adoro ver o que vocês falam Adoro os coraçõezinhos Perdi um monte de coraçãozinho Vou fazer o que? Vocês vão ter que compensar Hoje me mandando mais coraçãozinho E por favor Compartilhem a live Para ver se ela chega Em algum bolsominio Do inferno Compartilhem Compartilhem Se inscrevam na TV 247 Daqui a pouco Eu vou fazer o meu canal Para vocês O canal do Conde Eu ainda não lancei Porque eu quero fazer Uma coisa muito legal E eu tenho que me preparar Logisticamente Para disponibilizar Muito conteúdo Durante Para ter um canal Realmente funcional Não é só ter um canal Para ter canal Eu acabei Desprezando algumas mídias Que eu gosto muito De ter Que é o blog Um canal também No Youtube Que eu tenho Porque isso demanda Muita atenção Não é fácil Você Demanda muito trabalho Para fazer essa live Aqui para vocês Realmente eu tenho Que me preparar Não é trivial Eu me preparo Uma hora Para ficar falando Aqui para vocês Faço roteiro Estudo as notícias Vejo Para não ficar falando Besteira aqui Para vocês Evidentemente E tenho que ensaiar Uma música também Hoje eu vou tocar Uma música para vocês Do Beto Guedes Que eu tive que dar Uma preparada Porque senão Pode sair tudo errado Então vamos lá Retomando o raciocínio Vamos lá Coraçãozinho Voconde Vamos lá fazer uma transição Já aqui Que nós estamos Ah Eu dou agora a música Tarentino Isso aqui é Tarentino O Brasil O Brasil está muito Tarantino O Brasil está Tarantino demais Bom É Precisa chamar o Tarantino Aqui para fazer O Django Livre O João Gular Livre Jango Livre Olha só Então O Olavo de Carvalho Está Era isso que eu estava falando Eu voltei da digressão Ele realmente está Um cara poderoso E os filhos do Bolsonaro Parece que gostam muito dele É compreensível A pior tipo de filosofia Barata e vagabunda Só poderia ser Algo que os filhos do Bolsonaro Gostassem muito O que é o Olavo de Carvalho Então é o cara poderoso Está com a bola toda Ele falou para o jornalista Do Globo assim Eu sou irresistível Eu sou irresistível Daqui a pouco Você vai estar apaixonada por mim Podia ser acusado de machismo Se fosse um petista Já estava preso Não é? Se fosse um petista Se fosse o Lula Que falasse assim Já estava mal Imagina Que machista Que misoginia Que horrível Mas como é o Olavo de Carvalho Ninguém vai falar nada Nada Veja Sempre foi uma piada Por que que o Olavo de Carvalho É piada? O discurso dele Não se sustenta Ele nunca se submeteu A nenhum tipo de escrutínio Acadêmico de fato Está certo? Eu acho que ele não tem doutorado Eu não sei como é que é muito A carreira acadêmica dele Mas até onde eu sei Acho que ele não tem Isso eu não fui pesquisar Desculpa Mas eu prefiro não ver Eu tapo o nariz Mas o problema Escrevia Nos anos 90 Escrevia na revista Bravo Aquela coisa Aquela fauna O Reinaldo Azevedo Também escrevia Mas é uma fauna Divertida Quando você tem democracia Essas coisas ficam até divertidas O cara tem um vocabulário Tal Faz uma ou outra articulação ali Mecânica De filosofia Sabe citar dois, três filósofos E aí ele vem com aquele verniz Tem muito isso Gente, vocês não tem noção Eu sei que vocês E parece que ele era astrólogo também A Lena Cardoso está falando aqui Mas isso 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 não Não prejudica a imagem dele Porque eu conheço astrólogos Muito competentes Não vamos sacanear os astrólogos também É Vocês sabem Eu Evidentemente Isso não é termômetro nenhum Ter um curso superior Ter uma pós-graduação Para mim não significa absolutamente nada Pelo contrário Muita gente que tem isso aí Se mostra Realmente Do ponto de vista cognitivo Um desastre absoluto Eu tenho Mas eu me esforço bastante Para não pertencer Digamos assim A essa A esse segmento Que se acha muito inteligente O tempo todo Academicamente Filosoficamente Só porque tem um mestrado Um doutorado A questão É que o mundo acadêmico Ele tem Figuras como Olavo de Carvalho Em Em profusão Tá O Olavo de Carvalho É uma figura Que habita As universidades brasileiras E também No exterior Mas as brasileiras Muito mais É o típico carreirista É o cara Que Enfim Ele consegue ler Uma série de referências Uma série de livros Referências É É Consegue um espaço Um orientador Para produzir alguma coisa Produzir o seu O seu raciocínio A sua tese É E depois Se torna Absolutamente mecânico Mecânico Né Dá aquela Eu conheço muita Gente Não dá Você tem que saber Tem muita gente Consagrada Muito escritor Com as raízes Fincadas Na universidade Que são fraudes Absolutas São fraudes Eles não cumprem O papel De produzir O conteúdo Que é necessário Para uma graduação Uma pós-graduação Eles vivem de fachada Sabe É uma vergonha E eles ficam lá Porque você tem Realmente Essa Essa Segurança Digamos Do professor universitário De universidade pública Ele é concursado Então é outro regime Para o cara Por exemplo Perder o emprego Precisa Fazer o diabo Né Então Isso realmente Deseduca Vamos dizer assim Essa Essa estabilidade É Eu Evidentemente Eu sou a favor Da estabilidade De um professor universitário Ainda mais Nesses tempos bicudos Que nós estamos entrando aqui Mas No Brasil Você sabe Que tudo é deturpado Né Com uma delação premiada E tudo mais É Então Então a gente E essas figuras Tipo Olavo de Carvalho Aparecem na universidade O cara vai lá E tal Encanta Algumas serpentes Né Com aquela flauta Que ele toca É Mas Ele vai até também A página 2 Depois Morre Cai Não tem mais lastro Para fazer nada Né Isso Digamos Você pode até falar Ah É do mundo acadêmico Mundo democrático Que também tem que ser assim Né É A realidade Né Professores bons Professores ruins Hum Pode ser É Mas o que eu quero dizer É que Essa dicção Do Olavo de Carvalho Esse etos Que ele tem Que é um etos Que passa Uma coisa Muito acadêmica Muito sofisticada Um vocabulário Um eruditismo Tudo isso É fraude Tudo isso É fraudulento Porque se você espremer E ver Que sentido Que está sendo Produzido ali Você vai ver Que é uma coisa Mecânica Que são É uma colagem De fragmentos De filósofos Aí Que ele cita Não é Uma Não é um pensamento Né Ele não disponibiliza Um pensamento Original Se ele disponibilizasse Isso Ele estaria Numa outra situação Você vê O cara está lá Nos Estados Unidos Fazendo a live dele Criticando Que é a favor De arma E tudo mais Ultraconservador Que filósofo é esse? Que tipo de criatura É essa? Né Está fora Totalmente fora Do 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 padrão O que não é Dizer que está fora Do padrão Não quer dizer Muita coisa Mas digamos Ele está fora De uma De uma situação Mínima De produção De conhecimento E os filhos Do Bolsonaro E esse pessoal Ele tem muitos seguidores Ele evidentemente Ele faz lá A live dele Não sei de quando Em quando E tudo mais Tem pessoas Que amam Olavo de Carvalho É o olavismo O olavismo Guardadas as devidas proporções Evidentemente Eu lembrei do Paulo Francis Porque tem uma coisa estrutural Que é parecida Paulo Francis também Era muito erudito Só que ele era um cara Despachado Era um cara Era um jornalista Então ele dizia Um monte de besteira Quando falava Aquele Manhattan Connection Vocês já assistiram Aquela porcaria Aquela coisa Do inferno Aqueles caras Fracassados O Manhattan Connection Gente O Como é que é o nome Do cara lá Lucas Mendes Tinha o Diogo O Diogo Mainardi O Caio Blinder Eu tive a proeza De assistir Algumas coisas Desse É a mesma onda Os caras não sabem Porra nenhuma Entendeu? E ficam lá Só destilando O Tom Só o Etna Não Porque você sabe O de Allen Eles ficam fingindo Que são eruditos E sofisticados O vinho Aquela coisa Ou o Diogo Mainardi De Veneza Aquele outro Ricardo Amorim Que é o economista Que fica em São Paulo E tudo mais É A aridez Encarnada Eles são burros Você entendeu? Eu tenho que dizer isso Pra você Tecnicamente São burros Nada do que eles dizem Se sustenta Eles decoram Esses fragmentos Do neoliberalismo De um livro de economia E ficam lá Posando Com aquele verniz Todo E muita gente gosta Porque enfim Você gosta de ficar Ouvindo o cara Falando uma besteirinha Só pra passar o tempo Tinha um jornalista Que tinha matado Essa charada Até do Paulo Francis Também Porque Esses brasileiros Foram pra Nova York Nos anos 80 Paulo Francis Lucas Mendes Caio Blinder Esse pessoal Foi pra lá E eles Queriam Queriam ser importantes Eles queriam Frequentar A inteligência Nova Yorkina Por exemplo O próprio Woody Allen Eles queriam fazer parte Da panelinha Dos cineastas Não foram aceitos Esse jornalista Que agora não me lembro o nome Eles não foram aceitos Eles foram taxados Como subdesenvolvidos Esse pessoal Tira esse pessoal Daquim E eles ficaram Traumatizados Com isso E continuaram Continuaram A tocada deles E a Globo Deu lá O Manhattan A Globo News Deu Faz esse programa Aí Preciso não ficarem Tão chateados Mas a história é essa Eles queriam parecer Importantes Frequentar as altas rodas Intelectuais Lá de Nova York E não conseguiram isso E ficaram Enfim A deriva Fazendo esse programinha Meia boca O Olavo de Carvalho É isso Só que é pior ainda É um pouco pior Porque o Olavo de Carvalho É cidadão Dele mesmo O território dele É só ele É só ele Que tem ali Ele produz as coisas dele E inspira Essa legião Legião De jovens Tem muitos jovens lá Ultraconservadores Que encontram No Olavo de Carvalho Uma coisa importante Que eu acho Que é estratégico agora E aí eu vou Encerrar o Olavo Pra passar pra outros Temas aqui hoje Pra vocês Essa dicção Veja O sentido Lá vai o linguista De novo aqui Falar pra vocês É O debate público A sociedade O discurso Que circula Na sociedade O discurso O discurso escrito O discurso falado Tudo isso Essa massa Que tá no Google Que tá nas redes sociais Que tá na mídia impressa Que tá nos livros Tudo mais Toda essa massa discursiva Nós chamamos de massa discursiva É Ela tem várias dimensões Várias dimensões Uma delas É o etos Uma delas É simplesmente A dicção De um enunciador Qualquer Que agrada Por alguma razão Específica Então Essa 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 Dimensão Da linguagem Do etos É a dimensão Que eles acionam E que o Olavo De Carvalho Tá acionando Agora Então ninguém Entende nada Do que ele diz Tá Não é algo Debatível Por isso que os filhos Do Bolsonaro Gostam tanto dele Porque o Bolsonaro Ele não deixa espaço Pra contra argumentação Por outras razões Mas o Olavo De Carvalho É a mesma coisa Ele também Não está disponível Para debater Que é o princípio básico De um filósofo Um filósofo Tem que estar aberto Ao debate Né Um filósofo Tem que estar aberto A refutação Da sua tese Para eventualmente Produzir outra Eles não Eles são dogmáticos Nisso eles se parecem Muito O Bolsonaro Naquela rasterice Habitual Que ele tem Que ele não sabe Falar absolutamente nada Não tem discurso Mas o Olavo É a contrapartida Ele tem Ele tem A prolixidade Ele é muito prolixo É Só que é Também dogmático Tá certo A prolixidade dele É acompanhada Desse discurso Que tem Um Um verniz acadêmico E com isso Ele E é E é Digamos assim É Sofisticado Né Com vocabulário Com acionamentos Da linguagem Que são Mecânicos Mas são Interessantes E sedutores E aí o que que acontece É gostosinho Ouvir o cara Né Você fica lá Ouvindo o cara É gostosinho Parece música Né O Olavo de Carvalho Fica lá falando Um monte de besteira Mas o cara Não entende nada Do que ele tá falando E a pessoa Fica ali Como se estivesse Ouvindo uma música Lembra um pouco Claro que em outro nível Também A personagem Do Dias Gomes Que é O Odorico Paraguaçu Que é um pouco Protótipo Tem gente pedindo Pra eu falar Tem gente pedindo Pra eu falar Do ministro da educação Pera um pouquinho Que eu já vou falar É O Odorico Paraguaçu Aquela personagem Genial Que quando foi Feito pelo Eu assisti Quando era pequenininho Na Globo O Odorico O bem amado O bem amado Dias Gomes Dias Gomes Era comunista Vocês sabiam disso? Era comunista É E era O filósofo Leroy Isso mesmo O Rogério Brods Tá dizendo aqui O Odorico Paraguaçu Sensacional Era o Paulo Gracindo Grande ator Brasileiro Que fazia o papel Do Odorico Paraguaçu Na série da TV Era genial Aquilo lá TV brasileira Na época Finalzinho Da ditadura militar Essas séries Que a Globo Produzia Tinha qualidade Era muito interessante É um registro Realmente Que fica Que fica Pra história Infelizmente Isso não se sustentou Na sequência Dos anos Que foram passando Então O cara chegava No palanque Falava Não povo Como é que era O nome do lugar Mano Como é que era O nome lá Tubia Não Como é que é Eu tenho uma amiga Querida Que diz que a minha Cidadezinha Essa cidadezinha Que eu moro Que é a Caçapava Que é Que parece Essa cidade E a Caçapava Não parece Com essa cidade Do Odorico Paraguaçu Alguém me lembra O nome da cidade Por favor Se não Sucupira Sucupira João Lucas Um beijo Pra você Sucupira Essa minha amiga Que é a Glaucia Fracaro Historiadora Genial Estuda A história Da mulher Trabalhadora Luta Acabou de lançar Um livro Depois eu vou Divulgar aqui Glaucia Não sei se ela Tá vendo Ela trabalha Demais Deve estar Essa hora Trabalhando Luta Demais Essa mulher De Caçapava Também Ela Da Unicamp Também fez O seu doutorado Lá na Unicamp E Ela dizia assim E Sucupira Como é que tá Sucupira Fala pra mim Gustavo A gente chama de Gu Como é que tá Sucupira Que é a Caçapava A Caçapava é pior É pior que Sucupira Um dia eu conto Pra vocês O que é a Caçapava Então Sucupira Cidadezinha minúscula Todo mundo se conhece É só É uma fofoca Infinita E o prefeito É povo de Sucupira Povo de Sucupira O cara sobe no palanque Fala um monte de besteira Usando palavras sofisticadas Eu não vou saber Simular aqui Uma fala do Odorico Paraguaçu Mas são palavras Aquela coisa Porque nós Ele faz Ele faz Neologismos Ele vai criando É genial O texto do Dias Gomes É uma coisa assim Realmente genial E ele ganha O povo gosta É aquela história Tem uma piada Que é assim O cara vai ver O político falando No palanque Aí Humilde Humilde Tá lá olhando Matuto Do interior Aí o cara falando Difícil De economia E tal Aí um olha pro outro E fala assim O que você tá achando dele? Ah ele fala bem Tão bonito Eu não entendo nada Mas é ótimo As irmãs cajazeiras São vários personagens É um pouco isso O mundo social Da linguagem Funciona assim As pessoas Não estão interessadas Em interpretação de texto Elas estão interessadas Na musicalidade Esse é muito poderoso Tá? Isso é muito poderoso Elas estão interessadas No ritmo Na fluência Se o cara parece Importante ou não E tudo mais É isso que o Olavo de Carvalho É uma espécie De Odorico Paraguaçu É... É... Em escala Né? O Brasil inteiro É a sucupira Claro que ele não é um político Mas é o Brasil inteiro É a sucupira Então ele cativa É... Esse pessoal É esse bando de zumbi Né? Que não tá interessado Em discutir absolutamente nada Só que é dogma 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 Só que é... Só que é lei Lei, lei Conservador Conservador E aí O ministro Que ele indicou Pro Bolsonaro Que é um colombiano É... Deu... Deu... Estrilou Minha cabeça Né? Porque Cara Ministério da Educação Brasileiro Já teve Darcy Ribeiro Anís Teixeira Grandes nomes Fernando Haddad Que é considerado O melhor ministro da Educação Que nós já tivemos O cara que mais realizou Ministério da Educação Aí você vai colocar Não é porque o cara é colombiano Evidentemente Né? O que já é uma coisa inusitada Você ter Um colombiano No ministério Né? Eu não saberia dizer Se isso é constitucional Ou não Acho que Constitucional Inconstitucional É se ele quisesse ser presidente É... Mas é uma coisa inusitada E a imprensa brasileira Está totalmente dócil E não está fazendo Nenhum tipo de contestação Sobre isso Né? É... A blogosfera também O que ela pode fazer? Ela dá notícia Ela critica Ela se espanta Ela se estarrece Mas nós estamos em uma situação Numa sinuca de bico Linguística Que não é fácil De superar É... É... A gente vai ter que travar a luta Porque a linguagem O debate político Ele não vai só se dar No campo da argumentação Ele se dá Em outras esferas Tá? É por isso Que a gente tem que É realmente Por isso que eu peço paciência É... E peço Um tipo E peço que a esperança Não morra Porque... Porque isso Isso tudo vai ter O seu O seu período De... É... Já... 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 Já começa velho Né? Um governo que já começa velho E não vai ser É... Céu de brigadeiro Eles vão ter muitas dificuldades Na hora que começar As primeiras crises Econômicas Sociais De emprego De salário Né? Assim que começar o governo A vida desses caras Não vai ser fácil Não pense que dá pra governar Um país só com fake news E com estratégia militar De comunicação Não dá Não dá E... É... É... Embora seja um desafio a mais Pra oposição pensar E se posicionar É... 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 Eu vejo que o espaço Está aberto Para que você retorne Com algum conteúdo Porque também O ser social O sujeito Ele não vive só Das formas Como eu estava dizendo aqui Da dicção Daquela coisa musical Do discurso que agrada Mas ninguém entende nada E adere É... É... Porque ele detesta o PT O PT continua sendo A grande referência Política subjetiva Histórica do Brasil Porque as pessoas Que migraram pro Bolsonaro Não é porque amam o Bolsonaro É porque odeiam o PT Tá certo Então nesse sentido Se for no sentido temático O PT continua Protagonizando Tudo no Brasil Tá certo É... É por isso também É por isso também Então só pra... Só pra... Eu quero entrar na questão Tá difícil, né A questão tá meio tortuosa Hoje aqui, né Beleza? Beleza? Posso continuar? Cadê o coraçãozinho do Conde? Coraçãozinho pro Conde Ficar mais dócil Coraçãozinho pro Conde Parar de ficar Né É... Elucubrando tanto, né É... O... Ministro colombiano lá Como é que é o nome dele? Ricardo Vélez Rodrigues É... Vai acostumando, né Esse cara Ele é Um Absoluto Apaixonado Pela história Do Escola Sem Partido O cara Realmente Cês sabem, né É... O Mozart Ramos Ou Mozart Ramos Não sei como é que fala Foi reitor Da Federal de Pernambuco Era o Diretor Do Instituto Ayrton Senna Tava certo Que ele seria o ministro da educação Li um texto Do Bernardo Mello Franco Agora há pouco Jornalista do Globo É... Dizendo que realmente Era uma coisa inusitada Se o Mozart Ramos Fosse É... Nomeado Ministro da educação Porque o Mozart Ramos É muito bom Né Como é que vai ter alguém bom Nesse governo do Bolsonaro Fala pra mim Então ele falou É óbvio que não ia dar certo Colocar uma pessoa competente Nesse governo Impossível Impossível Né Isso é... É veto Né O cara é competente Veta Não pode Não pode É... Então O que que aconteceu Veja É chacota O Bernardo Mello Franco Trabalha no Globo Mas ele sabe Fazer a chacota dele É uma chacota realmente Só que Enfim Vai levar um tempo Pra gente poder Desdobrar essa chacota Numa derrota Dessas criaturas infames É... Ficou... O que que aconteceu A bancada evangélica Vetou o nome do cidadão Que é competente O Mozart Ramos Não quis Porque a bancada evangélica Tem interesse Ele... Veja A bancada evangélica Ela não representa Os evangélicos Lamento dizer isso Pra vocês Mas Né A bancada evangélica Ela representa Interesses Pessoais Mesquinhos Deles próprios Esses caras querem poder Querem abrir igreja E tal E... E aprofundar E mergulhar Na propina No poder É... É uma coisa Dojenta Não representa O trabalhador evangélico Humilde Que vai lá E acredita nele Não tá nem sabendo de nada Né O cara tá lá O filho pequeno Na escola Tá indo bem O cara não tá nem Pensando nessa questão Do escola sem partido Mas a bancada evangélica Tá Porque é uma outra É uma outra Segmentação da sociedade Uma segmentação Podre É... Então a bancada Pressionou Não foram os evangélicos A bancada evangélica A bancada evangélica Pressionou o Bolsonaro O Bolsonaro Como ele é submisso Tem aquele artigo Da Glaise Hoffman Que já colocou isso De maneira brilhante Bolsonaro O submisso Ele é fraco E aí eu quero falar Um pouquinho disso também Antes de terminar a live Ele falou Então tudo bem Eu vou mudar isso aí Mas se o cara chegar E falar assim Eu não quero Ele vai Então eu não vou mudar isso aí Eu vou ficar daquele jeito mesmo Ele não vai mudar isso aí Coisa nenhuma Aí chamou outro cara Estranho Xixi Como é o nome do cara? Não tá aqui Não é xixi É xé Xéu Xéu Alguma coisa assim Ninguém conhecia o cara O nome apareceu lá Aí Aí pintou O Olavo de Carvalho Aí pegaram O Ricardo Vélez Rodrigues Colombiano Professor da escola militar Parece que o cara Escreveu 30 livros Quando o cara fala Que escreve Que escreveu 30 livros Eu já desconfio Você sabe que eu tenho Uma pulguinha Que mora aqui né Tem uma pulguinha Que de vez em quando Coça e tal O cara É que nem o Como é que é aquele Que foi Secretário Do Dória Não do Dória não Acho que do Kassab Xalita né O Xalita né 20 mestrados 40 doutorados E 200 livros publicados Né É o cara assim né Então Esse cara O cara tem um problema Psicológico né Ele acha que a quantidade De coisas que ele faz É que vai Dar O caráter E a inteligência E a reputação E tudo que ele tem Então o Xalita era assim né 3 mestrados 5 doutorados Não sei o que MBA e tal Apresentava aquele currículo né O cara chega o currículo assim Puff Leva aquela coisa assim Pesada né Pra impressão Com 30 anos né Com 30 anos 5 doutorados É uma coisa absurda E tudo Tudo fajuto Depois a gente vai ler lá Tudo fajuto É comprado né Aquelas coisas assim Quase que compradas 30 livros publicados Aí o cara faz Se o currículo Se o cara diz assim Quem é você Eu tenho 30 livros publicados Ah já era cara Já estragou tudo Quer dizer Você não é nada Você tem 30 livros publicados Quem leu os seus livros Quem leu Onde que tá Que editora que publicou Quem fez o prefácio Né Não dá cara Essa história de ter 30 livros E tudo mais Eu me lembro Tem uma história muito bacana Que acho que é do John Nash Não é de um prêmio Nobel Né Um prêmio Nobel Tal Aí Como é que era o currículo Desse prêmio Nobel Né O currículo dele Era Era uma folha Uma folha Aí tinha o nome dele assim Aí embaixo tava assim Nobel Prize Fim O currículo do cara Quem é você Eu sou prêmio Nobel Ah então Não precisa falar mais nada Evidentemente né Se o cara é prêmio Nobel Então é um pouco Essa Essa obsessão Essa coisa colonizada brasileira Né A coisa subserviente Né De querer ser importante Ter mestrado Doutorado Ficar rotando Tudo por aí Publicado Livro Trito ali publicado Então já era Então apareceu esse cara Que também ninguém conhecia O Ricardo Velhos Rodrigues E o Olavo de Carvalho Fala que o cara não Ele é o melhor Ele é o melhor Cara do país É que conhece o brasileiro Melhor que o brasileiro Ele diz Ele diz né Que conhece o brasileiro Melhor que o Olavo de Carvalho Falando isso E aí a família Bolsonaro Que vai se apresentando Como a gestora Do país Né São quatro entidades Bolsonarísticas Né Que é o Bolsonaro papai E os Bolsonaros filhinhos Então eles vão Comandar a nossa nação Coitada Durante esses anos aí Vamos ver até quando Eles conseguem ficar Nesse lenga-lenga aí De fazer essa péssima Gestão que eles estão fazendo É Divertido Trágico Trágico É Para não dizer Cômico Hoje O Steve Bannon Olha que divertido isso Vocês estão sentados? Sentem O Steve Bannon Que é o ideólogo Das fraudes Da democracia Mundo afora O grande Ele é o Doctor Strangelove Né O Steve Bannon Acho que é uma espécie Doctor Strangelove Aquela personagem Do Stanley Kubrick Né Assistam né Doctor Strangelove Doutor Fantástico Ou como O título do filme Gente O título do filme É um texto Né Doctor Strangelove É Doutor Fantástico Ou Como aprendi a parar De me preocupar E amar a bomba Esse é o título do filme É Que é aquele cara Né Aquele cérebro Assim e tal Que bola uma coisa Super Super interessante Corrosiva e tal E que domina o mundo Né Aqueles inimigos Do James Bond Também Tudo assim Tudo nessa linha O Steve Bannon Foi falar do Bolsonaro No The Guardian O jornal britânico O jornalista Perguntou lá E a eleição brasileira E a eleição brasileira Aí O O O Steve Bannon Falou Como é que ele falou É É o Bolso Como é que é Eu esqueci Bolsolini Ele falou assim Ah o Bolsolini Deixa eu ver Deixa eu ver Porque eu esqueci O nome Que o cara Deu Pra Do Bolsonaro Lá Deixa eu ver Só um minutinho Só um minutinho Só um minutinho Vai Conde Vai Conde Não enrola Conde Cadê o post Que você fez Alguém lembra Como é que ele chamou Peter Sellers Isso mesmo Carolina Nascimento Olha só Tá sabendo Bolini Bolini Não é Bolini Não Não é Bolini Não Calma 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 Cadê Só porque eu falei Não acho mais Acho que é Bolsolini Bolsolini É isso É Bolsolini Obrigado Obrigado Bolsolini Aí o cara não sabia o nome E no Brasil Ah é Tem lá O Bolsolini Bolsolini Botolini Botolini Desculpa É Botolini Mussarela Botolini O Steve Bannon Falou Aí Veja Você vê o desprezo Que ele tem Você vê que o Brasil Realmente A gente pode até agradecer Porque os americanos Eles Não ligam Para o brasileiro Eles tem uma dificuldade Sempre foi o quinto escalão Do governo americano Que veio aqui Para tentar O golpe militar Por exemplo Em 64 Era o terceiro escalão americano Era uma coisa assim Cuida desses bundas rachadas Eles não queriam nem saber da gente Era só para não deixar o comunismo Se alastrar pela América Latina Era só esse o negócio Então Botolini Botolini Aí Uma mensagem assim A mistura de Bolsonaro Com Mussolini Ele deve ter pensado no Mussolini Foi inconsciente dele Foi o ato falho O cara pensou no Mussolini É o cara lá O Mussolini É o Botolini É tão engraçado isso Quer dizer O desprezo O que significa Bolsonaro Bolsonaro não significa nada Realmente É um zero à esquerda E ele Evidentemente Ele significa Alguma coisa Como par internacional E como ameaça ao mundo Com o chanceler Ultraconservador Que não acredita No efeito estufa E aí Vem comigo Porque tem Uma coisa interessante Para falar para vocês Vamos botar Uma musiquinha aqui Leite in Flavors Vou botar essa Para vocês Só para a gente fazer A transição aqui Para o momento final Da live Vai meu filho Toca isso Dá para dançar Fala sério Pô isso aqui é uma live Política Que bagunça é essa Que falta de respeito É essa Isso é uma live Sobre política Ou é um Buné velho Que espelunca é essa Conde Fala sério Calma Calma A gente tem que se divertir Também Tá bom Tudo bem Bom Interessante Interessante Que nesse Nessa espelunca Toda Que é a Governo de transição Do Bolsonaro O Mourão Deu uma entrevista Hoje Para a Mônica Bergamo Da Folha de São Paulo Já seria Algo É Absolutamente Insultuoso Ao Bolsonaro Você foi dar uma entrevista Para aquele jornal Vagabundo Da Folha de São Paulo Porque o Bolsonaro Detesta a Folha de São Paulo Bolsonaro jamais Daria uma entrevista Para a Folha de São Paulo Talvez dê Mas naquelas condições Que vocês conhecem Eu ia falar Da Black Friday Também De repente eu dou Uma trolladinha Da Black Friday Aqui para vocês Antes de tocar a música E a música Vai ser romântica Vai ser triste Mas é O que eu ensaiei Para vocês O que eu quero fazer É uma coisa Meio descompensatória O Conde é bipolar Vai, fala, fala Estriônico E depois toca Uma música Do Beto Guedes Mas é a vida É bonita E é bonita O Mourão Deu essa entrevista Para a Mônica Bergamo E ele se coloca Como um cara Absolutamente civilizado É muito curioso Isso O Mourão Eu estou prevendo Ventríloco Acho que alguém Acompanhou a nossa Porque eu fiz uma transmissão Na TV 247 Para falar sobre isso O Mourão Ele Ele está se tornando O eixo De conteúdo Desse governo O Bolsonaro Não fala Não debate Não enuncia O Mourão sim E o Mourão é inteligente Eu fiquei impressionado Com a entrevista Que ele deu Para a Mônica Bergamo Não estou aqui Elogiando o Mourão Eu estou dizendo O seguinte Vai dar problema Vai dar problema Para o Bolsonaro O Mourão É um cara Safo Eu vejo O Mourão Por exemplo Num problema Você vai ter uma votação No congresso Ninguém vai negociar Nada com o Bolsonaro Eles são tudo truculento Não sabe O cara O cara que não sabe Que 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 recebe pressão No nível que o Bolsonaro Recebe e aceita Não tem a menor condição De negociar Com o congresso Como é o congresso brasileiro Que é heterogêneo E Vamos combinar Que é um zoológico Aquilo lá É uma coisa assim Terrível Tem que ter jogo de cintura E o Bolsonaro Não tem esse perfil Onyx Lorizone Vai negociar com o congresso Quero ver Quero ver Porque não tem só Aquelas coisinhas Adestradas Do PSL No congresso Fizeram bancada grande Mas Na prática A coisa funciona Um pouco diferente E o Mourão Ele se coloca Como um cara Da contenção E ele não está Nem aí O Bolsonaro Não tem Um pingo De autoridade Sobre o Mourão Já perceberam isso? O Mourão Fala o que quer Na hora que quer Quando quer Pra quem quer O Mourão Falou Tudo ao contrário Que o Bolsonaro Paulo Guedes E E E E Tubérculos Ali Estão falando E o próprio Embaixador Ele desautorizou O futuro Embaixador Brasileiro Ernesto Araújo O Mourão Falou assim Não Efeito estufa É algo sério Nós temos que Ficar atentos Com essa questão Do meio ambiente Ele Também Desautorizou O próprio Bolsonaro E disse assim Não, a China Não pode ser desprezada É a maior economia Do mundo Eu não posso Eu tenho que ter Muito cuidado Pra negociar Com a China Quer dizer Basicamente Tudo A embaixada Israel Toda aquela história O Mourão Ele meio que Encarnou A A crítica Que se faz Ao Bolsonaro Ele fez essa crítica Digamos assim Pra Mônica Bergo Veja Isso pode ser estratégia Tá Pode ser estratégia Assim O Bolsonaro Fala merda E o Mourão Vai lá e conserta Bolsonaro fala merda Mourão vai lá e conserta Pode ser isso Pode ser a técnica Militar deles Pra manter Todo mundo Ali Com o rabinho Abanando Todo mundo prestando Atenção nos dois Só que Isso tem efeitos Colaterais É O Mourão Vai acabar Se estabelecendo Como uma figura De equilíbrio Forte Né Com o congresso Convulsionado Como certamente Será esse congresso Nessa legislatura 2019 2022 As coisas Podem descambar Pra outro tipo De situação Veja Hoje tem a notícia Do Bolsonaro Que ele adiou A cirurgia dele Porque tem uma Inflamação O peritônio Lá e tal É importante Acompanhar isso Eu tenho achado Que a condição De saúde Do Bolsonaro É uma coisa Muito mal colocada Muito mal explicada É E E E Essa Veja Já começou Já começou A A O noticiário Com relação A saúde Do Bolsonaro Isso é Mais Veja A saúde Do Bolsonaro É uma coisa O noticiário Sobre a saúde Do Bolsonaro É outro Tá Então a gente Realmente tem o Mourão Aí numa posição Interessante Eu ia falar do Lula Hoje De novo pra vocês Mas acho que eu vou deixar Pra próxima live Tudo bem Não quero misturar Não quero misturar Lula Com esses assuntos Tão mórbidos E horrorosos Vou deixar o Lula Pra ficar sozinho Debutando Aqui nessa live Pra Porque o Lula Não merece Estar do lado Do Bolsonaro Do Sérgio Moro Do Mourão Não merece O Lula O Lula Tem que ter O espaço Mais reservado Pra ele Então Na verdade Eu quero dedicar Então essa música Pro Lula Pra todos vocês A música que eu vou tocar Agora pra vocês Pode ser? Vamos lá Deixa eu ligar aqui A minha caixa É uma música Do Beto Guedes Eu Deixa eu ver É do Fernando Branche E do Beto Guedes É O Medo de Amar É uma música muito linda Eu tô com essa música Na cabeça hoje É Será que eu tô amando? Será que eu tô com medo De amar? Será que é isso? É E aí Eu vou tocar pra vocês Essa canção O medo de amar É o medo De ser Livre Para o que der E vier Livre Para sempre Estar Onde o justo Estiver O medo De amar É o medo De ter De a todo momento Escolher Com acerto E precisão A melhor Direção O sol Levantou Mais cedo E quis Em nossa casa Fechada Entrar Para ficar Para ficar O medo De amar É não Arriscar Esperando Que façam Por nós O que é Nosso dever Recusar Recusar O poder O sol Levantou Mais cedo E cegou O medo O medo Nos olhos De quem Foi ver Tanta luz Ae 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 O medo de amar é o medo de ser livre Estamos precisando ouvir isso Isso é muito político também Salve Beto Guedes Fernando Branche Saudações a todos vocês Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado da live E a gente se encontra amanhã Nesse mesmo local aqui Um grande beijo pra vocês